Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e você sabe onde chegou? No Top 100, uma viagem por 24 mil anos de arte. E nesse sexto vídeo a gente recebe o mergulhador. Cara, é muito lindo, né? É lindo demais. Ele estava estampado... Ah, antes de tudo, ele tem mais de 2.500 anos de idade, esse mergulhador. Isso mesmo. Ele estava estampado na tampa, na parte interna da tampa de uma tumba grega encontrada no sul da Itália. Essa parte da colonização grega do sul da Itália era conhecida como Magna Grécia. Antes que encontrassem essas pinturas nessa tumba, as únicas pinturas gregas que haviam chegado até nós estavam nos vasos. E não porque eles não tivessem pintado. Mas pense que a gente conhece muitas pinturas romanas graças à mega tragédia, né? Da explosão do Vesúvio, eu estou falando de Pompeia, Herculano ou Plontes. Então, a pintura tem mais dificuldade em sobreviver por causa das condições atmosféricas e vários outros problemas. Então, você imagina a alegria desses arqueólogos quando em 1968, ou seja, quase nada, eles encontraram essa tumba? Cara, muita felicidade, né? E eles deram o nome da tumba graças a essa cena, a cena do mergulhador. Em italiano é a tumba do Tufattore. Ela data mais ou menos de 470, 480 antes de Cristo. Mas não só uma das paredes estavam pintadas, não, todas as paredes internas. Vamos dar uma olhadinha. Na tampa, a gente vê, então, o mergulhador, que seria uma metáfora da passagem desse mundo ao outro. E a torre simbolizaria, portanto, as portas de Hades, que era aquele deus do inframundo, o deus que cuidava do outro mundo depois dessa vida. Essa cena é a mais linda, a mais emocionante, e eu tive a oportunidade de estar na frente, a frente com ela na minha última viagem do sul da Itália. Mas vamos ver as outras laterais. Aqui, uma flautista é acompanhada por um jovem nu e um homem barbado. Talvez o homem nu fosse o defunto e o homem barbado seu professor, seu pedagogo. Depois tem duas lousas, duas laterais, que é onde se vêem 10 homens numa festa. E eles jogam o jogo típico dos banquetes gregos, que era o cótabo. E diante deles existem mesas com o quílix para beber. E na última lateral, a gente vê uma espécie de ânfora, que era utilizada para misturar o vinho com a água. E a seu lado, um jovem nu, que provavelmente fosse uma espécie de garçom. Então, imagina, até 1968, em 1968, essa era a única pintura grega fora dos vasos que a gente conhecia. E eles pensavam que ia ser a única, porque eles pensavam assim, nossa, que sorte encontrá-la. Mas que nada. Entre 1969 e 1970, eles encontraram outras 40 tumbas pintadas. Mas essas já não são tão velhinhas quanto o Tufatore. Essas datam entre 310 e 340 a.C. E para você ver essas belezuras, você tem que ir até o finalzinho da Costa Moafitana, Salerno, e de lá para Paeston. No blog, eu fiz um post detalhando tudo, como chegar, o que veio, o que fazer, tudo. Eu vou deixar o link na descrição. Mas eu também fiz um vídeo, eu vou também deixar o link na descrição, onde eu estou passeando por Paeston. Porque Paeston, além dessas pinturas espetaculares, tem 3 tempos gregos super bem conservados. Do século VI e V a.C. E num deles, não, em dois deles, você pode entrar. Loucura, né? Você entrar naquilo assim, pensar, nossa, madre minha del amor hermoso. Na próxima semana, tem mais. A gente volta para a escultura grega. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E como sempre, eu te espero no próximo vídeo e te deixo com um beijo no teu coração.